Eu levei um choque porque eu estava no interior de Garibaldi, São Gabriel, na minha irmã, e o meu celular ficou no quarto, né? E aí o meu filho ligou para minha irmã e disse, pô, como é que a minha mãe não atende o telefone? Eu estava no quarto, aí ele disse, mãe, eu acho que tu ganhou o trilegado, aí eu fui conferir e ganhei mesmo. Aí fiquei muito feliz. Olha, de momento eu vou investir no futuro. Mas por enquanto eu vou deixar quieto assim, pois eu vou ver o que eu vou fazer. Mas ele veio em boa hora, graças a Deus. A gente fica com aquela esperança, com aquela fé, que um dia a gente vai ganhar. E ganhei, glória a Deus. Quem quer comprar o trilegado, venha no centro de Garibaldi, Banca Marimar, Presidente Vargas, que aqui dá pé quente. Garibaldi! Ei! Ficou o telefone, fui atender, era a senhora, a moça da legal minha, comunicando que eu tinha ganhado. Foi muito, né? Muito choro. Muito emocionada mesmo. Rolei, gritei, falei com... Eu passava para o Sr. Fernando, ele fez uma coisa, gritei, não acredito, é verdade, é verdade, Ana Marilanda. Pô, maravilhoso, chegou na hora boa. Eu estou muito feliz, a gente está muito feliz, de entregar esse prêmio para ela, de 35 mil. Venha comprar na mercearia MSC. Rio Grande! E aí E aí E aí